Pantera? Seu Pantera É Pantera! A minha é a diferença, o tamanho Dá aqui! Ok Len, você está reclamando aí? Agora vamos passar para o outro grupo aqui agora Seu grupo 1, ontem choveu pra caramba, está cheio de lama aqui Vem! Está todo mundo na lama aqui, aqui está lama, todo mundo sujo Vem lá! Cheio de lama aí, né? E aqui do lado de cá um outro grupo Ei, crianças! Cara, essa está toda suja, menina! Está todo mundo todo sujo Esse aqui é um outro grupo Ei, bonitão! Ei, bonitão! Ih! Ih! Todo mundo está chegando Ah, estão crentes que vão sair Ninguém vai sair agora, não! Ninguém vai sair agora, não! Ei, menina! Essa é aqui, né? Essa é a mãe da Merida! Ei, bonitão! Ei, bonitão! Eita, bonitão! Cara! Cara! Trança-bígula! É o quê, menina? É o quê, menina? É o quê, menina? Olha, Sarinha! Olha o outro lá na piscina na água! Ih, já fiz uma lama lá, caramba!